Alegraico, sergipano, rei suja mais pelo amor Alegraico, sergipano, rei suja mais pelo amor O mar e o jogo do dia, venha sergipano, rei suja mais pelo amor O dia brilhante, que o dia brilhante O mar e o mar e o mar, vamos estrechar, estrechar, estrechar Alegraico, sergipano, rei suja mais pelo amor Alegraico, sergipano, rei suja mais pelo amor O dia brilhante, que o dia brilhante, venha sergipano, rei suja mais pelo amor Alegraico, sergipano, rei suja mais pelo amor Alegraico, sergipano, rei suja mais pelo amor Alegraico, sergipano, rei suja mais pelo amor O dia brilhante, que o dia brilhante, venha sergipano, rei suja mais pelo amor Alegraico, sergipano, rei suja mais pelo amor Alegraico